Então, dentre as, vamos chamar assim, as barreiras, temos ainda um alto custo de implantação, isso é de fato, e isso, 66% das empresas respondem isso como uma barreira, e 26% a estrutura e cultura da empresa, que também é, quer dizer, sem prontidão não é essa possibilidade. E ainda, talvez, apesar de apenas ser 25%, mas traz aí, não está claro a questão do ROI, retorno sobre o investimento. Então, isso são as três grandes barreiras, etc. Agora, por outro lado, quer dizer, então vai muito na linha que tu colocaste. Agora, por outro lado, quem usa aqueles 69%, que pelo menos uma tecnologia as tem, as utiliza, eles indagam o seguinte, olha, 72% dessas organizações, elas tiveram aumento de produtividade. Então, o impacto é bem interessante, ponto interessante, 60% delas falaram que tiveram, de fato, redução de custos operacionais. Então, a gente tem, de fato, duas realidades, um cenário de dificuldade, obstáculos, etc., da implantação da tecnologia, e um outro cenário, quem conseguiu chegar, pelo menos numa, tem lá um ganho de produtividade, redução de custos, eficiência, etc. Agora, tem um ponto interessante que a gente mapeou. Nós mapeamos 300 e poucas micro e pequenas empresas industriais e 89 grandes indústrias, médias e grandes indústrias. O impacto, de fato, hoje, da indústria 4.0, vamos chamar das tecnologias, etc., é maior na micro e pequena empresa, pela percepção, pelo entendimento, pela rapidez da implantação. Então, como um exemplo interessante, o instante que, numa padaria, se coloca um sensor para reduzir a perda da fornada, que antes era 10%, né, professor Barney, e agora é 2%, está claro a questão do resultado financeiro daquele micro e pequeno empreendedor. Ao longo que, numa empresa multinacional, se um tempo de ciclo de uma linha é reduzido em 10%, uma linha que era 1.500 por hora passa a fazer 1.900 por hora. E o impacto disso também é interessante. Então, por outro lado, tem essas barreiras e essas questões. Agora, tem um outro ponto que, talvez, seja, vale a pena refletir, é exatamente o que, de fato, será que elas que... Nós estamos olhando também a cadeia de valor, né, porque talvez aquela tecnologia específica ou aquela questão seja inerente a uma cadeia de valor. Então, se nós olharmos a indústria pelo ponto de vista isolado, né, e não a sua cadeia de valor, talvez não tenha ROE, talvez tenha dificuldade de implantação, talvez etc. E aí, superintendente, a gente tem visto algumas iniciativas no sul do país, no sudeste, etc. Redes, tem a rede do Rio Grande do Sul, a rede de Santa Catarina, redes que indicam o uso dessas tecnologias de uma forma conjunta, buscando essa viabilidade, né, sabendo desses ganhos. Quer dizer, é um dado recente da CNI que traz essa realidade ainda preocupante, né, no âmbito do Brasil. E, sobretudo, aqui no polo industrial, que reflete essa mesma realidade em caráter, obviamente, comparativo. Tá bem? Muito obrigado. Espero ter ajudado. Eu que agradeço. Por favor. Agrade a todos. Perguntar ao Sandro. Eu quero muita curiosidade a sua palestra. 4.0 é inserção da produção industrial. Uma curiosidade muito grande. Nosso polo industrial, uma graduação de 1 a 10, quanto está utilizando a 4.0? Responder a um professor é bem uma responsabilidade, mas vamos lá. Nós fizemos um trabalho de medição da maturidade e prontidão, que é um trabalho que dá para visualizar, né, ou seja, as bases, né. E, então, nós temos uma métrica de 1 a 4. Cada métrica tem lá as suas características, né, professor? Então, o polo hoje, ele está entre 1 e 84. 1 e 84 com variações. A melhor média é 2 e 19. Então, nós temos entre organizações, entre 1 e 84, 2 e 19, de 1 a 4. Significa dizer o seguinte, notadamente, a do polo eletroeletrônico tem uma graduação maior. O que significa esse 1 e 84, 2 e 19? Então, você está lá o digital, o tecnológico, o transição e o avançado, são métricas que nós utilizamos, né. Nós estamos em um momento de transição. De transição. Só que, quando você olha a dimensão, manufatura e operação, você tem uma medição. Quando você olha a dimensão logística e cadeia de supermercado, você tem outra medição. E tem agora, Marcelo, a dimensão pessoas e cultura. Essa é preocupante. Essa distorce um pouco das demais dimensões. Então, de modo geral, o polo está entre 1 e 84 e 2 e 19. Nós mapeamos já cerca de 230 empresas do Brasil. E esse número brasileiro é muito próximo. Também entre 1 e 75 e 2 e 45. Então, também tem uma variação. Essa variação é preocupante, porque ela não é uma range. Por que essa variação? Porque nós temos dimensões mais habilitadas, dimensões menos habilitadas, né. Hoje, no Brasil, nós temos uma organização que é considerada, vamos chamar assim, dentro dos conceitos da indústria 4.0, a mais graduada é do setor automobilístico. Ela é do setor automobilístico no que tange à dimensão manufatura e operações. Porque no que tange à dimensão logística, ela não é tão adequada. Então, é importante essa leitura. Por isso que nós colocamos a ideia da interoperabilidade. Porque a interoperabilidade mexe um pouco com a manufatura, com a logística, com as pessoas e tem essa capacidade. Obrigado, professor. E isso me deixa mais preocupado ainda. Obrigado. Ok. Bem, senhores, senhoras, acho que todos concordam que amanhã foi bastante produtiva. Nós temos ainda o prosseguimento na parte da tarde, com estudos e debates dos cenários prospectivos, está certo? Talvez nem todos permaneçam nessa atividade da tarde, particularmente o pessoal que está de forma virtual. Então, eu queria agradecer a presença de todos, a participação de todos, particularmente dos palestrantes, enaltecer todo o trabalho que foi feito para que a gente conduzisse essa atividade essa semana, agradecer a presença da professora Elayne Macial e da equipe que veio de Brasília, a equipe da SUFRAMA, está certo? E eu queria lembrar a todos que nós temos uma série de eventos temáticos agora nos próximos dois meses, conduzidos aqui pela SUFRAMA, está certo? A nossa ideia é que a gente traga empresas, ou seja, o setor privado, para apresentar a conjuntura atual e a tendência de futuro, na visão deles, daquele segmento. E o foco maior que eles apresentem nessas apresentações, de uma maneira bastante curta, na visão deles, qual é a tendência de mercado, qual vai ser a necessidade de profissionais, de formação profissional na parte universitária e na parte técnica? Qual é a tendência de necessidade de novas indústrias aqui para a região? Qual é a tendência da parte dos componentistas, que muitas vezes as próprias empresas aqui podem se preparar para fazer uma transição, para atender mais de um segmento? Qual é a tendência da parte de serviços para atender esse segmento econômico? E quais são as vertentes de pesquisa, desenvolvimento e inovação que eles consideram que são necessárias serem desenvolvidas para chegar lá na frente e nós temos um ecossistema já preparado para a evolução daquele segmento? Então, nós vamos trabalhar com óleo e gás, vai ser agora, me parece, dia 3 ou 4 de agosto, dia 4 de agosto. Depois nós vamos prosseguir, haverá bioeconomia, óleo e fertilizantes, a parte saúde, a parte 5G, indústria 4.0, mineração legal, que vai ser lá em Belém, nós já fizemos um seminário ano passado aqui em Manaus, faremos esse ano lá em Belém, segurança e defesa, e depois fechando o banco de fomento, ou seja, de onde pode vir recursos para a gente tocar essa área. Agora, eu lembro que nós temos usado, falado muito dos recursos da lei de informática, de pesquisa, de desenvolvimento e inovação, que nós temos que efetivamente muito bem empregá-los, já é um recurso nobre, e nós temos que utilizá-los também para espraiar esse desenvolvimento e essa riqueza, mas nós não podemos nos limitar a esses recursos. Existem vários outros recursos disponíveis, seja da vertente, pesquisa, desenvolvimento e doação, dos segmentos temáticos, que eu acabei de falar, porque eles precisam e têm interesse, têm recurso para isso, para desenvolver a pesquisa para o seu segmento, está certo? E nós temos outros atores, como, por exemplo, BNDES, BID e tantas outras oportunidades. O que falta muitas vezes para a gente são projetos, são bons projetos. A SUFRAMA não indica um projeto para a empresa, particularmente no que tange a lei de informática, onde a gente faz a glosa. Nós, no máximo, podemos levantar a bola, levantar a possibilidade de interação entre segmentos, é outra coisa que a gente pretende fazer, os pit days, levantando startups e institutos de pesquisa que apresentem seus projetos para os investidores. Mas a gente não diz aonde alocar o recurso. Mas existem várias possibilidades. O que falta, muitas vezes, são bons projetos. E aí a gente volta pelas dificuldades, as características da nossa Amazônia. Muitas vezes, esses municípios do interior tão necessitados têm dificuldades é para fazer projetos. Depois de fazer projetos, de aplicar adequadamente o recurso. E, por último, para fazer a prestação de contas adequadamente. Isso é até pelas dificuldades, são todas as dificuldades inerentes da nossa Amazônia. Então, isso é importante também que todos que pensam no cenário prospectivo da Amazônia, é esse entendimento, quais são as nossas características. Não adianta a gente pensar em Amazônia, pensar só em Manaus. O interior tem dificuldades muito grandes. Um exemplo bastante prático quando a gente fala dos tempos de alocamentos, que a gente fala em dias e não em horas dos alocamentos no interior da Amazônia, que os nossos estratos são os rios. E há dificuldade enorme de comunicações, de energia elétrica, de saneamento básico, de saúde e de tudo. O que a gente tem que achar forma de contribuir para mudar essas características, o que é bastante difícil com as nossas dimensões continentais. Então, agradeço a todos os que permaneceram conosco à tarde, será uma satisfação tê-los nos debates. No mais, eu espero reencontrá-los nessas nossas semanas temáticas pela frente. Muito obrigado a todos. Selva, ou melhor... Quem estiver na atividade da tarde, 14 horas, por gentileza, aqui novamente. Obrigado a todos. Selva. Obrigado.